não vou dizer que é com alegria que nós convocamos aqui a imprensa nesse momento porque realmente o momento que estamos vivendo aqui no município de patrocínio é um momento totalmente diferente daquilo que nós esperávamos hoje pela manhã como nos reunimos com a comissão de enfrentamento do covid-19 aqui em patrocínio nós tivemos a sinalização dos hospitais tanto o hospital Santa Casa quanto o hospital MedCenter da sua capacidade de leitos tanto clínico quanto de UTI se exauriram neste momento patrocínio tem 100% da ocupação de seus leitos de UTI nos dois hospitais por esse motivo nós enquanto presidente da comissão de enfrentamento do covid-19 aqui em patrocínio nós deliberamos naquela oportunidade a indicar ao executivo municipal, ao prefeito de Iromarra as posições que o doutor Anderson Aprijo, nosso procurador do município vai descrever a vocês o momento é realmente muito difícil nós pedimos a compreensão da nossa comunidade mais uma vez reforçamos o pedido da prevenção individual de cada um do uso da máscara, do uso do álcool em gel lavar as mãos sempre possível e o principal não se aglomerar nós sabemos que não só patrocínio está vivendo um momento difícil mas sim toda a nossa macro região é importante frisar que a nossa preocupação enquanto Secretaria Municipal de Saúde é sempre salvar vidas é preservar a vida da nossa comunidade e por isso, hoje na reunião do covid, nós definimos então sugerir algumas medidas a serem tomadas no município de patrocínio para nós podermos dar um atendimento humanizado à nossa população e não chegar a um momento de não ter um leito disponível a um município de patrocínio é muito difícil a gente estar aqui agora tratando nós estarmos aqui agora tratando em relação a leitos depois de ter montado e organizado por determinação do prefeito o nosso hospital de campanha para acolher ali também os nossos idosos que fizemos no último sábado tem a notícia para dar à imprensa local e a toda a nossa comunidade que nossos idosos que lá se encontram estão reagindo muito bem mas a nossa dificuldade agora não é nem no dentro do nosso hospital de campanha porque nós estamos também no hospital de campanha com 30 pacientes internados mas sim a nossa capacidade de atendimento nos dois hospitais então por esse motivo essas indicações foram enviadas ao prefeito e ele acolheu eu queria pedir ao nosso procurador doutor Anderson Aprígio que falasse um pouco em relação a essas novas medidas esse novo decreto que entra em vigor a partir de agora boa tarde a todos boa tarde aos ouvintes das rádios as pessoas as pessoas que nos ouvem bom, como disse o secretário nós vivemos um momento muito difícil em patrocínio em que a nossa maior preocupação é salvar vidas e tomar as medidas para que essas vidas sejam efetivamente salvas que nós tenhamos saúde para todos e que possamos com essas medidas conseguir combater a covid-19 chegamos chegamos no momento em que nós estamos editando esse decreto o prefeito entendeu por bem também nesse dia catar o que a comissão de enfrentamento ao covid foi passado pela manhã e nós estamos hoje publicando vai sair agora já no site da prefeitura no diário oficial do município para começar a valer a partir de amanhã no dia 13 de fevereiro até o dia 22 de fevereiro anteriormente o decreto era do dia 12 ao dia 22 aliás perdão da semana passada até o dia 22 e agora nós temos mais esses nove dias com decreto o intuito é que nós não tenhamos aglomerações para disseminar o novo coronavírus então o decreto vai restringir o funcionamento do comércio dos estabelecimentos dos profissionais liberais neste período que eu disse entre 13 e 22 de fevereiro fica proibido então o funcionamento do comércio varejista em geral quadras esportivas privadas galerias pátios autoescolas lava jatos e correlatos atividades coletivas de cinema teatro boates salões de eventos festas e afins no âmbito público e privado inclusive eventos sujeitos aglomerações em sítios chácaras e fazendas estando suspensos alvaraz os respectivos estabelecimentos as feiras do setor de habilitação de qualquer natureza e bazares os clubes sociais os recreativos pesqueiros hotéis fazenda bem como as academias atividades ginásticas centros de pilates centros de quaisquer práticas esportivas aulas de idiomas aulas de música cursos profissionalizantes e afins salões de beleza barbearias clínicas estéticas estúdio de tatuagem e afins fábricas e indústrias em geral exceto produtos da cadeia alimentícia devendo essas apresentar perante a secretaria municipal de saúde plano de manejo e técnicas sanitárias de saúde e segurança fica expressamente vedada a exibição de todo e qualquer tipo de manifestação artística musical apresentação ao vivo música mecânica que promova qualquer aglomeração em local fechado ou aberto fica terminantemente proibido a venda e a distribuição o fornecimento inclusive por meio remoto delivery retirada no local de bebidas alcoólicas em estabelecimentos de quaisquer natureza ou seja diz que cerveja supermercado bares devendo ser retirado produto da prateleira do estabelecimento ou isolado com medida de contenção fica autorizado o funcionamento esses vão funcionar com restrições os bares pizzarias hamburguerias restaurantes e lanchonetes exclusivamente para entregas de deríveres respectivamente estabelecimentos observados protocolos de seguranças e podendo ser feita a retirada do local consumo no local fica terminantemente proibido as padarias exclusivamente para entregas ou retiradas respectivos estabelecimentos observados protocolos de seguranças hipermercados que funcionarão das 5 às 20 horas os hipermercados supermercados mercados mercearias e açougues poderão funcionar todos os dias das 6 às 18 observados as regras sanitárias com 30% de capacidade duas pessoas por família para os supermercados com a vedação da bebida alcoólica os postos de combustíveis poderão funcionar nos estabelecimentos com seus respectivos alvarás os escritórios de advocacia contabilidade correlatos poderão funcionar com portas fechadas sem atendimento ao público clínicas odontológicas poderão funcionar apenas em casos de urgência e emergência restrito o atendimento de um usuário por vez clínicas médicas de fisioterapia poderão funcionar com agendamento restrito ao atendimento oficinas mecânicas casas de material de construção lojas de produtos agrícolas e correlatos poderão funcionar por sistema delivery ou retirada no local igrejas templos e centros religiosos no geral poderão funcionar desde que mantido o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas 50% da capacidade uso de máscaras e demais proteções bancos lotéricas e cartórios deverão manter atendimento normal utilizando-se dos cuidados de segurança e saúde distanciamento preferencialmente distanciamento entre uma pessoa entre um de um metro entre as pessoas impedindo que se aglomerem as farmácias deverão restringir a ocupação máxima permitida nas áreas de uso comum a 50% hotéis pensões e congêneros deverão restringir a ocupação máxima permitida nas áreas comuns em 50% permanecerá suspensa o pagamento de estacionamento da zona azul nas proximidades dos hospitais na área a gente diz ela vermelha fica autorizado remanejamento de servidores para a secretaria de saúde para questões emergenciais fica proibida a permanência e aglomeração de pessoas nas praças públicas praças de saúde poliesportivos centros de práticas esportivas quadras esportivas no espaço cultural e no Cristo Redentor ficando suspensa qualquer atividade de jogos de futebol nessas nesses locais fica suspensa temporaneamente a realização de cirurgias eletivas nos hospitais públicos e privados da cidade sendo casos de urgência que ficam mantidos e as consultas em 50% das consultas eletivas a fiscalização será feita pelo Sestran em acompanhamento pela secretaria de urbanismo fiscais de óbvios e posturas e do PROCON todos sob a direção do doutor Danilo junto com a polícia militar do estado de Minas Gerais mantém-se os velórios na situação que era antes duas horas sendo o caso de covid sem velório o atendimento ao público na prefeitura será reduzido a 30% da capacidade para que nós possamos controlar a disseminação também e a aglomeração de pessoas também nos ambientes públicos deixando frisado aqui para todos que a administração pública trabalhará normalmente durante o período que valerá o decreto somente teremos um cuidado maior para a entrada dentro dos prédios públicos em caso de descumprimento do decreto haverá advertência a multa a multa será no valor de 10 UFMs a UFM no município em torno de 420 reais sendo que ela poderá ser majorada em caso de reincidência mais 10 UFMs então se o estabelecimento descumprir ele pode sofrer uma sanção de 10 depois mais 10 mais 10 suspensão do alvará e no caso muito grave a cassação do alvará essas sanções não descartam a possibilidade da incidência da lei penal que é o artigo 268 do código penal ficando mantido os decretos de suspensão das aulas uso de máscara o decreto de que não haverá os dias do carnaval e esse decreto valerá a partir de amanhã será publicado agora já vai ser disponibilizado pela assessoria de imprensa no site da prefeitura municipal e no portal de publicações oficiais do município esse é o novo decreto vale ressaltar que nós estamos aqui enquanto poder público municipal pensando nas pessoas e pensando em diminuir a transmissão do vírus no município de patrocínio vale também ressaltar e pedir a nossa comunidade mais uma vez que não estamos aqui redigindo esse decreto para que os munícipes possam ir até chacras ou sítios fazerem festas e aglomerações pelo contrário nós estamos tomando essa decisão para diminuir realmente a disseminação do vírus nas famílias patrocinenses então vale a conscientização de cada um esse é o nosso pedido esse é o nosso recado a nossa comunidade e ficamos realmente estarrecidos por tudo que a gente já viu na semana anterior teve um decreto anterior e realmente uma parte da nossa população uma parte da nossa comunidade principalmente os mais jovens não estão com a consciência que nós gostaríamos que estivesse nesse momento nós estamos aqui pedindo ajuda ajuda a nossa comunidade para nós podemos realmente salvar vidas só está levando a sério aquelas famílias que tem a perda doente querido e quando a gente abre o nosso boletim 66 óbitos não é números e sim pessoas então fica aqui essa reflexão e o nosso pedido de ajuda a nossa comunidade porque sei que nós temos uma comunidade formada de homens de mulheres que realmente tem amor ao próximo que ama sua família que ama os seus co-irmãos Fernando Cássio Difusora 98 secretário na sua opinião governo federal estados e municípios tem tomado decisões tardias no combate à pandemia diz que o país tem demorado para adquirir vacinas e também os leitos de UTI principalmente estão quase todos ocupados em grande parte dos municípios brasileiros Fernando obrigado pela pergunta eu falo por patrocínio patrocínio está totalmente no caminho contrário as demais cidades aqui do país e também do estado nós em março de 2020 nós nos mobilizamos compramos respiradores compramos camas máquinas hospitalares então conseguimos medicamentos EPIs conseguimos nos mobilizar hoje o cenário é um pouco diferente porque nós vimos cidades vizinhas e com irmãs da gente aqui de patrocínio saturarem a sua capacidade de atendimento e enviarem esses pacientes a patrocínio nós estamos com mais de nove pacientes de outros municípios internados nas nossas UTIs o que mostra isso que realmente patrocínio tem uma gestão diferente faz uma política pública diferente porém nós estamos tendo que segurar a responsabilidade de outros gestores não vou aqui culpá-los que não cabe a mim mas nós estamos tendo que segurar essas responsabilidades no município acontecendo o que aconteceu nós saturamos o nosso sistema de saúde porque temos pacientes de outros municípios se fosse só os leitos de UTI que nós temos que nós nos organizamos e nos preparamos no passado nós não não precisaríamos hoje de estar tomando essa medida tão drástica Renato Oliveira da Rádio Capital site de Anil bom secretário o comércio em si já havia sido sacrificado no ano passado quando ficou 21 dias fechado e agora novamente o comércio volta a ser fechado não teria outra alternativa como apenas a proibição da vida de bebidas alcoólicas como em outras cidades e o comércio funcionar normalmente Renato obrigado também pela pergunta Rádio Capital nós temos duas alternativas ou tentar diminuir a transmissão do vírus agora ou num futuro próximo nós escolhemos quais dos nossos pacientes vão ser entubados ou não e o poder público mostrando a seriedade que tem e a responsabilidade com as vidas nós tomamos a decisão de tentar com a ajuda da nossa comunidade frear o avanço do Covid-19 aqui no município de patrocínio só complementando a resposta aqui pro Renato e aproveitando que nós tivemos o corpo técnico formado não só de médicos mas também de profissionais dos hospitais profissionais da epidemiologia que sugeriu ao executivo essa medida boa tarde a todos Rafael Pires Rádio Módulo secretário hoje qual a informação do possível possível proibição de venda de bebida a gente teve a informação que houve uma corrida aos hipermercados criando superlotação a esses hipermercados como que será essa fiscalização vocês tem equipe suficiente pra estar fiscalizando pra estar evitando esse tipo de coisa Rafael infelizmente nós tivemos sim essa triste notícia que a população não está entendendo o motivo da proibição de venda de bebida alcoólica no município nós realmente tivemos a informação que a população uma parte dessa população não posso generalizar que uma parte dessa população procurou aí os hipermercados e os mercados pra poder fazer adquirir ali a sua bebida alcoólica vale ressaltar que a conscientização pessoal de cada um se essas pessoas procuraram aí um mercado um disco bebidas acredito eu que esses mesmos não tem conscientização pessoal de nenhum eu queria pedir ao secretário Danilo que é o responsável pela fiscalização pra concluir aqui a minha resposta bom Rafael de fato nós tomamos conhecimento desta movimentação no início da tarde de hoje onde algumas pessoas preocupadas com o fato de serem ser restringido a comercialização de bebidas alcoólicas que se deslocaram até alguns estabelecimentos mas com quanto esse decreto com relação a suspensão da venda de bebida alcoólica esteja entrando em vigor nesta data nós temos outros decretos que regulamentam a questão de aglomeração em estabelecimentos comerciais prontamente nossas equipes se dirigiram até esses estabelecimentos pra poder fiscalizar efetivamente o controle de entrada das pessoas nos estabelecimentos é importante destacar novamente inclusive que o município ele está sensibilizado tanto com a situação de saúde mas também econômica das pessoas e esse decreto ele vem exatamente pra poder trazer para a nossa população a garantia de que nos próximos dias a gente não tenha que tomar a decisão de escolher qual pessoa será entubada ou não nós não vivemos isso em nosso município e uma gestão pública transparente e responsável ela adota decisões como essas difíceis porém decisões necessárias para que nós podemos cuidar do nosso cidadão secretário Erasmo Cláudio Difusora 95 os dois hospitais lotados dos dois hospitais da cidade pronto-socorro também conflitos muito grandes de pessoas com vírus ativos da covid-19 tem a possibilidade de se criar um novo hospital de campanha visto que o antigo serviço da vida também está com capacidade já considerável e dentro dessa questão e pode acelerar também as obras do pronto-socorro municipal já que já está terminando isso pode acelerar o processo ainda mais para atender a população Erasmo muito obrigado também pela pergunta Difusora 95 nós nos organizamos eu não posso aqui que está bem criar pânico aquelas pessoas que já estão doentes nós precisamos realmente conscientizar que nós estamos tomando medidas agora para não complicar mais a situação que já está complicada nesse último decreto nós vimos a evolução do número de ativos não foi satisfatória para a comissão de enfrentamento do covid a resposta que nós tivemos nesses últimos sete dias nós estamos aqui com essas medidas que foram tomadas no dia de hoje tentando não deixar que a coisa piore mas patrocínio nós temos uma estrutura montada dentro do nosso pronto-socorro que nós conseguimos dar atendimento a nossa comunidade como um todo o que eu falei do 100% da capacidade de atendimento são os hospitais porque recebem pacientes de outros municípios nós enquanto secretaria municipal e prefeitura municipal através do prefeito Deiró nós nos organizamos e criamos dentro do nosso pronto-socorro uma emergência covid e uma emergência branca que nós estamos falando no meio da saúde que é aquela emergência que não é positivados porém Erasmo com essa intenção da comissão de enfrentamento do covid nós acreditamos que tem uma redução uma redução naqueles leitos ocupados dentro do pronto-socorro das outras patologias possibilitando assim que nós façamos um acréscimo no nosso pronto-socorro um acréscimo na sala de emergência do nosso pronto-socorro e podendo utilizar ela também para covid ou seja todas as medidas todas as decisões foram tomadas mediante pareceres técnicos e com uma previsão que nós possamos reduzir o número de atendimentos de acidentados ou mesmo de outras patologias e podendo assim dar um foco especial aos nossos confirmados e positivados de covid aqui em patrocínio por esse motivo nós não temos ainda a necessidade de se organizar um outro hospital de campanha neste momento não é que as coisas não podem evoluir para uma criação de um novo centro especializado de combate ao covid mas nós neste momento não temos essa necessidade muito boa tarde a todos Ayrton Rádio Tropical FM pergunta ao senhor secretário é o seguinte com relação a repressão de tipo de reuniões em chacras sítios através dos órgãos policiais através do 190 mesmo em chacras particulares pode ser que eu já presenciei esse fato obrigado Ayrton eu só vou direcionar a palavra ao nosso secretário de segurança pública doutor Danilo para ele responder efetivamente essa pergunta antes do secretário eu só gostaria de mais uma pergunta rápida que eu não sei se eu cheguei atrasado qual que é o nosso percentual de leitos de leitos disponíveis na rede pública para atendimento muito obrigado Ayrton nós já respondemos essa pergunta no começo mas sem problema nenhum a gente responde novamente nós estamos com 100% de leitos do sistema único de saúde no município de patrocínio ocupados neste momento obrigado bem Ayrton Ayrton Rádios Tropical os decretos anteriores eles já determinavam a suspensão de atividades desta natureza de locação tanto de chacras sítios mas também as salões de festa com esse decreto que está entrando em vigor nesta data os alvarás de funcionamento desses estabelecimentos eles estão temporariamente suspensos de modo que nenhum proprietário de chacra ou sítio ele pode alugar o seu estabelecimento para qualquer tipo de recreação nós temos equipes de fiscalização que desenvolvem seus trabalhos tanto no perímetro urbano quanto na zona rural e nós estamos atentos inclusive possuímos um canal de denúncias direto via o whatsapp através do número 88481171 onde todas as denúncias são efetivamente apuradas acredito que ficou muito transparente a nossa a nossa intenção de realmente restringir enquanto comitê de enfrentamento ao covid no município esse decreto vai de encontro a todas as nossas autoridades sanitárias do município todas as indicações da comissão de enfrentamento do covid esse é o nosso sentimento e a nossa vontade lembrando que nós pedimos mais uma vez a nossa comunidade que nos ajudem esse é um pedido de ajuda do poder público através de um decreto que nós estamos restringindo a circulação de pessoas para poder restringir a proliferação do vírus aqui acometendo vidas no nosso município gostaria de finalizar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês esclarecer também que a nossa intenção é realmente a diminuição do número de ativos de covid dezenove no município de patrocínio vale ressaltar mais uma vez que não estamos aqui decretando ou autorizando festas e aglomerações em chacras em sítios ou mesmo em residências pedimos a compreensão de todos que nos ajudem também a fiscalizar se porventura isso acontecer ligando e entrando em contato com a nossa secretaria de segurança e transporte através do nosso secretário Danilo que vai com certeza apurar todas as denúncias e vai coibir esse tipo de evento clandestino aqui em patrocínio muito obrigado a todos com a nossa com a nossa com a nossa